E hoje eu vou fazer um tour na Builderall 6.0, a maior revolução que o Marketing Digital já viu para fazer a sua vida ficar mais simples. Ferramenta de Marketing do jeito que você precisa, num lugar só, do jeito mais simples possível. What's up people? Fabrício Juni aqui e eu vou direto para a tela do computador te mostrar como que ficou a Builderall 6.0, que é uma plataforma de Marketing Digital que vai fazer seu site, seu blog, enviar e-mail, fazer automação para WhatsApp, automação para Instagram, tudo o que você precisa para o Marketing Digital para fazer lançamento, para ter um negócio online, num lugar só. E eles começaram tudo de novo, reformularam tudo e agora até uma pessoa que nunca usou uma plataforma de Marketing Digital vai conseguir usar e montar tudo o que precisa. Vamos lá dentro ver. Então já entrando direto aqui dentro do dashboard, a gente entra com um visual onde a gente consegue enxergar todos os números da nossa conta. Então eu tenho 26 sites publicados, eu tenho 16 sites que eu ainda não publiquei, tem 6 domínios conectados na minha conta e eu tenho 9 páginas subdomínios. Subdomínio é tudo aquilo que vem substituindo o www. Por exemplo, o meu site é www.fabriciodiuni.com.br. Se eu for lá e tirar o www e colocar, por exemplo, cadastro.fabriciodiuni.com.br, isso é um subdomínio. Você pode criar quantos você precisar, dependendo aqui da assinatura que você tiver. Então, continuando aqui, a gente consegue ver aqui que no Mail Emboss, que é a ferramenta de Marketing Digital, que faz envio de e-mail marketing, e-mail em massa, eu tenho 5 listas dentro delas, eu tenho 334 inscritos, onde eu tenho um fluxo também de trabalho, que não está mostrando aqui porque eu não montei, eu tenho as tags que eu tenho lá dentro, e aqui embaixo eu ainda consigo ver um construtor de sites. Então, quer dizer que eu tenho 18 páginas aqui na Gplay, que é meu blog, eu tenho aqui no Fabrício Juni 12 páginas, e no Bônus Builderall eu tenho 5 páginas. O Bônus Builderall é para você que vai fazer a assinatura da Builderall junto comigo, eu vou deixar meu WhatsApp aqui embaixo, porque eu vou deixar uma oportunidade melhor que você encontra no site. Não importa o que você vai encontrar lá no site, se você me chamar aqui no WhatsApp, você vai ter uma possibilidade de assinar a Builderall muito melhor, com uma possibilidade muito, muito, muito melhor do que você encontra lá no site. Para isso, eu vou deixar meu link aqui embaixo, e vou deixar meu WhatsApp. Entra em contato comigo, que você também vai ganhar uma consultoria, só eu e você, onde eu vou te mostrar tudo o que você precisa, para você não perder tempo e ir direto nas ferramentas que você precisa. Vamos voltar lá para a gente entender um pouquinho melhor. Então, aqui é um dashboard com todos os dados que você vai precisar, os dados mais importantes aqui, mas vamos lá, a gente tem as ferramentas aqui do lado. Se eu clicar em começar, vai ter um vídeo, central de negócio é onde eu estou, construir. Por exemplo, se eu quero construir um site, eu vou clicar aqui, eu já vou direto para o construtor. Se eu quiser criar uma sequência de e-mails, é só eu clicar aqui, que eu já vou cair direto lá na ferramenta também, já direto onde que eu preciso. Se eu quiser construir um calendário, então está todos aqui, todos os caminhos estão aqui para você não ficar perdido. Mas, Júnior, eu quero mandar e-mails, fazer as configurações, como é que eu faço? Você vai vir aqui em engajamento, engajar, e você já tem um atalho aqui também para entrar para a sequência de e-mails. Você tem aqui para o chatbot, você pode colocar um chatbot lá na sua conta do Instagram, no Facebook, criar um chatbot para o seu site, então você pode ter um chatbot ali específico para o site. Pode até fazer envio de SMS, atualização de mensagem através de navegador, que a pessoa entra no site, aparece no canto do site em algum lugar lá, alguma mensagem que você quer passar. E aqui embaixo, a gente vai ter uns atalhos para as ferramentas que a gente mais usa. Então, de acordo que a gente tiver com as ferramentas, elas vão estar aqui. Mas a gente também pode pôr elas aqui no começo, por exemplo. Os meus favoritos são o construtor de site, o construtor de funil e o meu inbox, que é o que eu mais entro. Então, fica bem fácil aqui de você se achar. Aí você fala, Juni, mas eu quero fazer as configurações, aquela parte difícil que ninguém consegue. Como é que é feito aí? Você vai clicar aqui em central de negócio e aqui tem tudo o que você precisa. Gerenciador de domínios e e-mails. Então, se você clicar aqui, você já vai direto para a página onde você vai conectar o seu domínio. Você precisa encurtar uma URL, está aqui. Ferramenta de SEO para o seu site ser melhor ranqueado. O seu Team Access. O que é isso? Você pode ter na sua agência ou querer dar acesso para alguém construir uma página para você. Então, você vai lá no construtor de página e dá acesso para aquela pessoa só para o construtor de página para ela não ficar fuçando em tudo que você tem ali dentro da sua conta. O CRM também, você pode clicar aqui direto para o CRM. E o website, a agência, a agência de websites. Aqui também é possível você criar uma subconta e vender para o teu cliente. Então, dentro da sua conta, você pode criar uma subconta e vender para o teu cliente. Você paga aqui para Builderall, mas o teu cliente paga direto para você. Então, você decide quanto que o teu cliente deve pagar pelo teu trabalho, pelo seu serviço ali, tudo certinho. Vamos voltar aqui nessa parte de central de negócios. Eu clico aqui e gerenciador de domínios. E trazer o seu site para cá, que é a parte que todo mundo tem mais dificuldade. Se você clicar aqui, você vai vir direto para essa página, onde você só vai conectar aqui, conectar domínio. E ele já vai te dar o passo a passo para você conectar, dependendo ali de onde que você comprou o seu domínio. Caso você queira comprar um domínio .com, você pode comprar aqui direto dentro da Builderall e ele já vai aparecer aqui para você. Eu tenho todos esses domínios aqui conectados. E vamos dar uma olhadinha nas outras ferramentas. Por exemplo, a gente tem agora o WhatsApp, a central de WhatsApp com duas ferramentas de WhatsApp. A gente tem a Builderall Zap, que é aquela ferramenta de automação, o chatbot. Digite um para isso, dois para aquilo. E a gente tem o WhatsApp Launch Manager, que ele é mais para um grupo. Então, você consegue acionar um grupo e fazer tudo o que você precisa lá. Você tem uma mensagem para mandar amanhã, você já vai lá, agenda ela. Deixa tudo agendadinho para o teu grupo ir fluindo. E o pessoal pode ir chegando e recebendo as automações. E vai ter atendimento também, que já apareceu aqui para a gente. Mas vai estar em breve aqui um atendimento pelo WhatsApp. E agora a gente vai dar uma olhadinha no Mail Emboss, que é a ferramenta que todo mundo mais precisa. Que é o envio de e-mail em massa, tudo que você precisa. Vamos olhar como é que ficou. Aqui você vai ter um overview de tudo que você precisa. dos seus números de inscrito, taxa de abertura, e-mails enviados. E você tem essas ações rápidas aqui. Vou até abrir aqui um pouquinho. Você tem essas ações rápidas. Criar uma lista de inscritos. Então, você precisa criar uma lista nova. É aqui que você vai clicar. Criar um e-mail. Quer mandar um e-mail para todo mundo? É aqui que você clica. Criar um workflow. Você quer mandar um e-mail hoje, um e-mail amanhã, um e-mail daqui a três dias? É aqui que você vai clicar e vai seguir um passo a passo até ter todos os e-mails configurados. Criar um template. Você já quer usar um ali, deixar pronto. Configurações da conta. Vamos clicar aqui para ver? Você vai colocar o teu nome, o teu estado, o horário que o teu e-mail precisa ir. Então, você vai ter que colocar o fuso horário aqui. Aí você configura essa parte certinho. Porque, por exemplo, o fuso horário você configura certinho. Porque senão você deixa o horário do Japão aqui. Manda o e-mail às duas horas da tarde. Chega às duas horas da manhã. Você não sabe porquê. Então, você tem que vir aqui e criar a configuração, preencher tudo certinho. É quase nada. Olha, é só preencher. Vamos fechar. Então, você tem tudo aqui dentro. Aí você tem a parte da configurações. Então, você precisa ver todos os e-mails que você mandou. Ver as suas sequências de e-mail. Ver modelos de e-mails. Está tudo muito simples. É só clicar e ficar fuçando aqui que você vai achar como fazer. Aqui que está o diferencial. A nova Builderol foi criada para você clicar e achar como fazer sem ter que ter, fazer um curso. Sem você ter que ficar procurando tutorial. Se você tiver boa vontade de sentar aqui, mesmo sem entender nada, você vai clicando nas coisas e você vai achando. Quer mandar um e-mail? Você vai clicar em e-mail. Quando você clicar em e-mail, vai ter a opção enviar e-mail. Então, está bem simples de usar. Então, vamos olhar mais algumas ferramentas, como o Builderol Booking, que é a agenda. Você pode criar várias agendas. Eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco agendas aqui. Vamos entrar na página de configuração para vocês entenderem como que é simples. Por exemplo, aqui, título do book, mentoria, qual descrição que você vai escrever, o que você quer. Colocar o fuso horário, colocar tudo certinho, salvar e próximo. E você vai ter um formulário igual esse, preenchendo até terminar de configurar. Então, você não precisa mexer com código, não precisa mexer com nada. Você vai conseguir ver os seus compromissos dentro de uma agenda, caso você queira. Você pode conectar também com o Google Agenda. Inclusive, eu vou deixar um link aqui embaixo na descrição, só do Booking, para vocês verem como que funciona. E eu ainda consegui conectar o Booking com a minha Alexa. Então, quando a pessoa vai lá no meu site, ela vai ver assim. Então, ela pode vir aqui, escolher no dia 20, às 14 horas e agendar um compromisso comigo. Quando ela agenda aqui, já vai direto para o Google Agenda. O Google Agenda já avisa a minha Alexa. E a minha Alexa me avisa aqui, Fabrício, a gente tem um compromisso para amanhã, para o dia tal, às duas horas da tarde. É sensacional. É como se você tivesse uma secretária trabalhando para você. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você ver como que eu fiz isso. E o chatbot também, que é a mesma coisa. Bem simplesinho. Você pode ver aqui que está tudo muito simples. Não tem para onde você se perder. Você vai criar um flow, que é colocar lá o nome teste e criar um flow. E você vai colocar dentro do teu flow tudo o que você precisa. Então, adicionar mensagem em ação. O que você quer? Uma mensagem simples, uma mensagem em botões, uma mensagem com botões, respostas rápidas. Você vai só seguindo aqui. Está bem? A ação. Qual a ação que você quer? Ir para o flow. Novo passo aleatório. Mandar a pessoa para o Magenda. Tudo que você precisar vai estar aqui. É só ler que você vai conseguir entender. E uma das novidades que eu não mencionei é que a ferramenta de e-mail marketing aqui, agora está fazendo conexão com o WhatsApp. Então, você pode colocar no flow ali de enviar e-mails. De repente, você quer que mande uma mensagem pelo WhatsApp. Ele vai mandar para você que agora tem integração. Como você contratou uma plataforma que tem todas as ferramentas, já está tudo integrado. Você não tem que mexer nunca com o código. Eu achei muito bonito. Está muito bacana, muito intuitivo. Aqui você vai ter todas as ferramentas. Então, você tem as construções. Ferramenta de construção, ferramenta de engajamento, ferramenta para construção de design e algumas ferramentas que ficaram para trás, que foram substituídas. Você tem aqui na universidade vários cursos. Então, às vezes, você assina a plataforma, mas está ganhando um curso aqui que você pagaria mais de R$ 500,00 fora fácil. Os contatos, que é onde você vai achar o ticket, o chat, para entrar com suporte e tudo, tem suporte via chat. Então, você entra, conversa ali com o atendente que vai te ajudar. E você também vai poder contar com o meu suporte. Então, não esquece. Está o meu número do WhatsApp aqui embaixo. Eu vou conseguir uma proposta para você melhor do que você vai encontrar no site. Não importa o que você encontrar lá, me chama que eu vou ter no mínimo um cupom de desconto para te oferecer uma possibilidade bem melhor do que você vai encontrar lá. Principalmente agora, nesse lançamento da Builderall 6.0. Me chama no WhatsApp que eu vou conseguir uma coisa para você que eu te garanto que você sozinho, entrando no site lá, você não vai conseguir. Esse é o tour da Builderall 6.0. Senhoras e senhores, eu espero ter ajudado. Me chama aí no WhatsApp que está aqui embaixo. Obrigado e tchau, tchau. E aí